Gente, tive uma ideia. Vamos ficar de pega-pega que tá com você. Pronto. Já fui esquecer de dar cinco voltinhas. Cinco. Cinco. Despeço. Olha aqui, pirrado. Quando vocês vão embora daqui, ou então eu... Eu... Você o que é, seu peito? Que eu saiba, aqui não é propriedade sua. É, a rua é pública, a praia é pública, no céu, é público. A gente faz barulho se a gente quiser. Mãe, eu acho que tem uma forma de saber onde ela tá agora. Amém, gente. A gente pode perguntar sabe pra quem? Pra quem? Pra mentania. É, que é a mãe dele. Tia? Ah, você também tá? Eu e outra tia. Gente, gente, o que vocês tão fazendo é que a polícia pode pegar vocês. É uma polícia uma porcaria, e vai aprender vocês por exatamente nada. A gente tá espalhando? Ó. É que nem abertura do Fantástico. Ai, o que é isso? Ó, uma placa bem arrumada. Proibido passar pela cova do vento. Ah, só pode ser coisa daquele comissário. Ele é muito burro mesmo. Burro! E tonto também. Também. Cinco, debaixo lá. lotionquer. Maisồng. Come aqui.